O que é o programa da série Fazendo Escola? E hoje nós vamos falar sobre o papel dos colegiados na gestão escolar, de como é possível estimular a participação e a atuação desses colegiados nas decisões sobre a escola. Para conversar com a gente, nós convidamos as professoras Maria da Glória Gon, professora da Faculdade de Educação da Unicamp e da Uninove, Regina Vinhais Gracindo, coordenadora da pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e Márcia Ângela Aguiar, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. E antes de começar a nossa conversa aqui, a gente vai ver uma experiência na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. Vamos conhecer a escola José Monteiro Lima, que consegue bons resultados com uma participação atuante do colegiado. Vamos ver? No coração bernadense, domínio da primavera. Se sustenta Padre Bernardo, com a pequena Ianguela. O bernadense, em cada sonho perdido, deixa na derrota o padrão. Em cada parte do Barro Alto, nas margens do rio poluído, recordamos lembranças passadas de um lugar que teve vida. É missão da escola garantir serviços educacionais de qualidade, garantindo a permanência e o acesso dos alunos à escola, formando cidadãos críticos e conscientes, preparados para os desafios do mundo moderno. A gestão democrática, ela prevê que não apenas o diretor seja a pessoa que decide as questões da escola, mas que todos os envolvidos precisam participar nessas decisões. Decisões de quê? De todos os cunhos. Decisões administrativas, decisões pedagógicas, decisões éticas que a escola precisa estabelecer. E, nesse sentido, a participação é condição para essa gestão democrática. Levou como homenagem seu nome à nossa cidade. Padre Bernardo, afinal, pois a natureza no arquivo, até a Fauna e a Flora entraram nas suas melhoras de vida. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos para tratar de assuntos, não do nosso interesse, mas do interesse dos alunos. Como vocês sabem, o número de alunos carentes da nossa escola é muito grande. E tem o projeto da Gincana Viva, que, caso vocês aprovem, acontecerá de primeira à quarta série. É uma gincana visando o lado social da nossa escola. A gente faz uma reunião com o Grêmio. Aí, conversa, discutimos e decidimos o que for melhor com o aluno. Aí, na decisão que acontece no Grêmio, a gente leva até o conselho, o conselho escolar. Aí, de lá, a gente resolve, a gente decide o que for melhor, da importância, ver qual o direito realmente do aluno e procura agilizar as coisas da melhor maneira possível. As decisões são tomadas dia a dia, através da participação dos alunos, dos pais e de todos os conselheiros. As decisões tomadas, a princípio, com os professores, elas são levadas para que o conselho analise. E aí, sim, parte uma resolução para definir aquilo que será feito efetivamente. Eu quero saber como é que está o andamento do projeto. Como é que vocês estão trabalhando isso na sala de aula? Como é que está a reação dos alunos? Nós trabalhamos, no ano passado, a literatura, em cima da literatura goiana, eles querem saber se simplesmente vão ficar só nos autores goianos. Então, em sala de aula, foi dividido que cada grupo teria uma atividade específica. Eu me lembro ainda que as pessoas diziam assim, eu acho que você está dando um murro em ponta de faca. Eu acho que esse não é o caminho. Para que dividir a administração com outras pessoas? E eu dizia, eu acho que a palavra que tem que prevalecer aqui é o nós, e não eu. Eu sozinho não vou conseguir construir essa escola. Por mais que eu faça, não dou conta. Eu acho que é o momento de nós dividirmos as responsabilidades. E as coisas boas nós vamos dividir com todos. E também os problemas nós vamos dividir com todos, para que as soluções venham com mais rapidez. Vocês estão sentindo dificuldade em questão de material? Compro de fitas de filmes literários. E o mapa do Brasil é hidrográfico. O conselho de escola que reúne diretores, professores, funcionários, estudantes, independente da idade muitas vezes, e pais de alunos, em alguns casos até membros da comunidade externa da escola, não diretamente usuários da escola, você tem inegravelmente uma qualidade diferenciada no processo de gestão da escola. Eu sempre gostei de ajudar muito a escola, porque eu acho muito interessante a participação dos pais com a escola. Então, sempre que ele me procura, eu ajudo da melhor maneira que posso. Eu estudei aqui, vem dizer me formei aqui, então vou me aposentar aqui, se Deus quiser. Então, por isso que ela é muito importante para mim. Apesar de tudo, tudo, tudo aqui para mim é importante. A direção, os colegas, são todo mundo participativo, tudo a gente está junto. Eu sempre procurei ter uma boa atuação, sempre procurei dar o máximo de mim, correr atrás, empenhar junto com a direção e os professores em cada projeto, porque o sucesso da escola não depende só da direção e da coordenação, depende também dos alunos. A gente constrói a cidadania vivendo a cidadania. E viver a cidadania na escola significa poder ter voz, participar da representação estudantil, estar presente nos colegiados da escola, nas instâncias colegiadas da escola. E instâncias colegiadas da escola, eu chamo hoje o conselho de escola, que é definido por lei, eu chamo hoje, por exemplo, de instância colegiada, o conselho de classe, dentro de uma visão, de uma avaliação educativa, a associação de pais mestres, é uma instância colegiada, e a representação estudantil. Bom dia, galera. Está iniciando a programação da Rádio Estilo Jovem, e agora nós vamos falar sobre a nossa entrevista que nós fizemos com o zelador da escola, o seu Pedro. Meu serviço aqui da escola é, como vocês estão vendo aí, é cuidar da minha horta, fazer tudo limpinho, eu adoro ficar aqui, isso aqui eu trabalho direto. Então a gente planta isso aqui para o uso do colégio. Um, dois, três, quatro, um, 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 um Obrigado.